Você demora para iniciar o que precisa ser feito? Fica preso nas redes sociais vendo bobeira? E depois até se sente mal pelo tempo perdido? Isso se chama procrastinação e é pior em quem tem TDAH. Vamos falar por que isso acontece e como podemos contornar esse problema. Vamos lá! Oi pessoal, sou o Dr. Matheus e qualquer um pode estar desmotivado para fazer alguma coisa. Mas quando você tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, você tem muito mais problemas para iniciar uma tarefa ou seguir com ela. O TDAH é um distúrbio cerebral em que você luta para ter mais atenção e concentração. E além da distração, também impulsividade e inquietação são outro de seus principais marcos. O paciente com TDAH pode não ter todas essas características, mas normalmente tem algumas delas. No subtipo de TDAH com predomínio de desatenção, ele não tem a hiperatividade e o principal problema está nas questões de foco e de concentração. Mas um sintoma que não é muito falado é o da procrastinação e o prejuízo da motivação. Esse é um sintoma que causa conflitos com outros e pode até afetar a forma como o paciente se enxerga, como ele se avalia. Pode acontecer de um paciente pensar, Poxa, por que eu simplesmente não posso fazer isso? E às vezes é algo que precisa ser feito, mas para essa pessoa é complicadíssimo romper a inércia e começar a fazer. E algumas pessoas podem pensar que ele seja preguiçoso ou que não seja confiável. E o próprio paciente pode pensar isso de si. Mas não é preguiça, pessoal. Isso, na verdade, é um problema cerebral. As pessoas com TDAH têm uma interrupção na via de recompensa da dopamina do cérebro. Há quatro vias de dopamina no cérebro. Pense nessas vias como caminhos que os nervos usam para transportar dopamina de uma parte do cérebro para a outra. Dentro de cada um desses caminhos, a dopamina envia mensagens específicas para o destino final que informa o que fazer. Dois desses caminhos afetam a motivação. A primeira é a via mesolímbica, onde a dopamina viaja do mesencefalo até o sistema límbico, que é uma área relacionada com a memória emocional. Então, quando você experimenta algo prazeroso, parte do cérebro é ativada pela dopamina e você aprende que essa atividade traz prazer. Esse prazer pode ser para necessidades básicas, como comida, sexo ou gratificações mais complexas, como elogios. E é isso que queremos dizer com recompensa. Você faz algo como comer um pedaço de chocolate e aprende por essa via mesolímbica que chocolate é gostoso pra caramba. E aí deseja comer mais chocolate. A segunda via que está afetada no cérebro com TDAH é a via mesocortical. Nessa via, a dopamina é produzida por células do mesencefalo e viaja para o córtex pré-frontal. Essa é a área do cérebro responsável pela motivação e funções executivas. Funções executivas são, por exemplo, a memória operacional, que é a memória mais recente. Por exemplo, conseguir falar sobre o assunto que começou, é ir para a cozinha pra pegar uma água sem se esquecer que esse é o motivo de ter começado a andar e também é responsável pelos pensamentos e pela tomada de decisão. Medicamentos estimulantes, como Ritalina e Venvance, aumentam a dopamina justamente nessa via. Então, pessoal, no TDAH, esse sistema de recompensa está prejudicado porque o paciente tem menos proteínas de transporte de dopamina. E sem receber dopamina, falta a sinalização cerebral adequada para reforçar comportamentos positivos e produtivos. Sem esse sinal cerebral, ações não são satisfatórias e o paciente perde a motivação. Então, é por isso que a baixa motivação no TDAH vem de um problema de baixa oferta de transportador de dopamina. Tá gostando do vídeo? Aprendendo alguma coisa? Então já deixa um like, que isso nos ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. E como você pode melhorar? Os medicamentos estimulantes atuam predominantemente na via mesocortical e o efeito dura enquanto a medicação dura. E por experiência, pessoal, com os pacientes com TDAH, eu entendo que os medicamentos ajudam mais na manutenção do foco do que na iniciativa. Para melhorar a iniciativa, há melhores resultados se a gente trabalha com quatro fatores que impulsionam a motivação, que são o interesse, a urgência, o desafio e novidade. Então, para a gente aumentar a motivação, a gente precisa encontrar maneiras de aumentar esses quatro fatores para qualquer tarefa. A necessidade de urgência é um motivo que te faz trabalhar melhor sob pressão. Se o prazo está muito longe, você não se sente motivado para começar. Mas a urgência te dá o impulso que precisa para superar e terminar, ou pelo menos começar, mesmo que pareça estressante. Agora, tem gente que diz eu trabalho melhor na noite antes da data limite. Mas normalmente, deixar para essas últimas horas não é o ideal, porque as coisas nem sempre acontecem da maneira que a gente deseja e podem surgir imprevistos nessas horas. E ainda pior, a tarefa pode exigir a participação de outras pessoas. Além disso, pessoal, se o trabalho de última hora deixar a pessoa ansiosa, aí essa estratégia causa ainda mais problemas. Então, uma solução para isso é encontrar outra maneira de criar uma urgência diferente, diferente da real. Por exemplo, se você tiver algo que precisa ser entregue daqui a três dias, pode ser muito bom internalizar que o prazo limite será na verdade em um ou dois dias. e esse último dia ou esses últimos dias serão apenas para revisão. Ou, uma estratégia diferente é trabalhar com um desafio. De, por exemplo, se desafiar a terminar tudo em um ou dois dias e se cumprir essa meta, você se permite ver um filme ou dar um outro pequeno prêmio a você mesmo. E aí teremos um desafio com um interesse. Novidade Essa estratégia é você adicionar uma novidade a algo que normalmente era chato. Por exemplo, fazer a tarefa em um ambiente diferente pode ajudar quem tem TDAH. Então, talvez fazer o trabalho numa cafeteria pode tornar a atividade mais interessante. E aí você pode pensar, poxa, mas uma pessoa com TDAH pode ter foco em uma cafeteria com várias pessoas entrando e saindo? Aí, pessoal, isso é um caso diferente. mas as pessoas com TDAH podem ter ainda mais dificuldade de concentração num ambiente monótono em que ela já esteja acostumada. Porém, num ambiente novo com uma poltrona diferente, cheiros e aromas diferentes, isso pode deixar a situação mais interessante e ser melhor para a concentração. Pomodoro Uma outra sugestão sobre como melhorar sua motivação é experimentar a técnica Pomodoro. Esse é um sistema de gerenciamento de tempo que existe já há 30 anos e funciona alternando períodos de trabalho cronometrado com pausas curtas. É difícil para o cérebro de uma pessoa com TDAH manter o foco em algo por muito tempo sem se distrair ou sem ficar entediado. O padrão Pomodoro é você trabalhar por 25 minutos de cada vez e depois fazer uma pausa de 5 minutos. então cada ciclo tem 30 minutos e depois de 4 ciclos um total de 2 horas aí você faz uma pausa mais longa de 30 minutos. Companheiro de estudo ou trabalho Pessoal uma outra estratégia que você pode fazer para aumentar a motivação é trabalhar ou estudar ao lado de alguém. E aí você pode por exemplo fazer a lição de casa ou uma tarefa qualquer por uma videochamada com uma outra pessoa. Aí vocês dois podem até estar trabalhando em tarefas diferentes mas a presença da outra pessoa já pode ser algo irreconfortante. É como se estivessem juntos nisso assim você se sente. A simples imagem de uma outra pessoa pode ser um exemplo para você mostrando como é trabalhar ou estudar com calma mantendo o foco. Mas claro você precisa escolher essa pessoa com cuidado. Precisa se alguém queira trabalhar ou estudar e não ficar te distraindo ou batendo papo. Também é melhor se for alguém que possa ver você e que se precisar vai chamar sua atenção quando vê que você estiver perdendo foco. Mas se você não tem essa pessoa há quem consiga esse tipo de efeito deixando apenas na tela um vídeo do YouTube com uma outra pessoa estudando ou trabalhando. Isso funciona pessoal porque esse vídeo reforça no nosso subconsciente que o que nós estamos vendo é o que nós deveríamos estar fazendo. E como na verdade o vídeo é bem monótono é só uma pessoa sentada lendo ou escrevendo algo que nós nem sabemos aí fica só sendo um estímulo mesmo. E você? Já usou alguma dessas técnicas? Tem outras ainda melhores? Compartilhe com a gente aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de vídeo se inscreve no nosso canal e ative as notificações o sininho para quando saber assim que nós postarmos o seu vídeo novo. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.